E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai discutir e apresentar as principais taxas cobradas pelos fundos de investimento. A principal taxa que não tem como escapar, faça chuva ou faça sol, a gente vai ter que pagar, é a taxa de administração. Assim como no condomínio a gente paga o condomínio, a taxa de condomínio, um fundo a gente paga a taxa de administração justamente para bancar a estrutura de gastos do fundo, as despesas operacionais do dia a dia do fundo. É uma taxa anual que vai incidir sobre o patrimônio atualizado do fundo. Essa taxa é provisionada todo dia útil, lá no balanço, e efetivamente ela é paga mensalmente. E também temos a taxa de performance, bastante comum a taxa de performance quando o fundo tem uma gestão ativa que visa superar um benchmark. Esse benchmark, esse índice de comparação pode ser taxa DI, CDI, Ibovespa, IBRX, dentre tantos outros. E essa taxa vai incidir sobre a performance excedente, superior à diferença da performance do fundo contra o seu benchmark. E também respeitando nessa cobrança o conceito de linha d'água. Então para ser cobrada a taxa de performance é preciso que o fundo supere seu benchmark e supere o valor da cota em comparação com a última cobrança feita. A gente também pode ter a taxa de entrada ou taxa de carregamento. É um percentualzinho que pode ser cobrado na entrada do investidor, do cotista nesse fundo justamente para bancar as despesas operacionais para a entrada, para a inclusão desse novo cotista lá no fundo. E a gente também pode ter a taxa de saída. Taxa de saída é um percentual que vai incidir sobre o valor de resgate desse investidor, desse cotista. Justamente para bancar essas despesas, para a retirada desse cotista do fundo. E também para desincentivar os investidores, os cotistas a saírem do fundo, para manter o fundo capitalizado. Lembrando que o valor da cota já está deduzido, descontado de todas essas taxas. Está legal? Vamos entender isso tudo mais a fundo? Uma ótima aula! As taxas geralmente aplicadas para investimento em fundo, taxa de administração. A taxa de administração geralmente é um valor fixo sobre o PL, está claro? E é independente do resultado do fundo. Então, ele é uma taxa sobre o valor que você aplicou. E não depende da performance do fundo, tá? Para isso, a gente tem a taxa de performance. A taxa de performance, como o próprio nome já diz, ela baseia-se na performance do fundo, na performance do gestor do fundo, está claro? Essa taxa de performance, ela é cobrada quando o resultado de um fundo excede um determinado índice. Tudo bem? Olha um exemplo aqui para a gente. Se a taxa de performance estabelecida for de 20% sobre o Ibovespa, isso quer dizer que vai ser cobrado 20% de taxa de performance sobre o rendimento que exceder o Ibovespa em um determinado período. Então, aqui a gente tem o Ibovespa. Vamos supor que o fundo teve mais rentabilidade que o Ibovespa. Sobre essa rentabilidade extra aqui, vai incidir a taxa de performance. Certo que você pode ter ainda o que a gente chama de taxa de entrada ou taxa de carregamento, mais conhecido como taxa de carregamento. O que é essa taxa aí? Ela é cobrada no momento que você ingressa no fundo, tá? Talvez para cobrir coisas operacionais e burocráticas aí da gestão do fundo. Então, sobre essa taxa de entrada ou taxa de carregamento, é o seguinte, ó. É como que a gente fala, né? Brincando. É um pedágio na ida. Então, para colocar alguém novo no fundo, podem haver algumas despesas operacionais, né? O gestor vai ter que comprar ativos, vai ter que investir aquele dinheiro, vai ter que registrar o cara no sistema, etc e tal. Embora cada vez menos comum a cobrança dessa taxa, ela ainda pode existir. E, como eu disse, é um pedágio na ida. Ela incide sobre o valor investido. Então, vamos supor aqui que a gente tem um investimento a ser feito num determinado fundo da ordem de 10 mil reais ou 10 mil dinheiros. E vamos supor que essa taxa aqui seja de 5% sobre o valor investido. Fictício esse número. 5% aqui. Portanto, essa taxa vai ser equivalente a 500 reais ou 500 dinheiros aí. Para justamente cobrir algum gasto operacional com a inclusão de um novo membro, de um novo cotista, de um novo investidor no fundo. Portanto, a aplicação que vai ser efetuada efetivamente não vai ser 10 mil, porque tem essa taxa. O que vai ser aplicado vai ser a diferença, né? A aplicação efetiva, o investimento líquido ou efetivo que vai ser concretizado vai ser 9,500 dinheiros ou 9,500 reais aí nesse caso. Líquido dessa taxa de entrada, dessa taxa de carregamento. E pode haver também uma taxa de saída. Então, tem fundos que não têm liquidez imediata, que você não conseguiria, ou não pelo regulamento, pelo prospecto, você não estaria permitido a sair antes de um determinado período. Para sair, eles podem te cobrar uma taxa de saída, tá? É uma penalização para o cotista por sair antes. Como se fosse para proteger o patrimônio do fundo. Para ninguém ficar tirando dinheiro e o fundo ficar descapitalizado, pode ser cobrada uma taxa de saída aí. E essa taxa de saída, além de ser um desintentivo para o cotista sair do fundo, né? Para proteger o patrimônio do fundo, quando algum cotista sai do fundo, o gestor vai ter que vender ativos, pode ter algum gasto operacional para tirar esse cotista do fundo. Então, pode ser cobrada essa taxa. Mas também, cada vez menos comum a cobrança de taxa de saída. E essa taxa é um pedágio na volta. Então, ela vai incidir sobre o valor de resgate. Não importa se o investidor teve ganhos, teve valorização da sua cota ou teve perdas, teve desvalorização da sua cota. Essa taxa, ele incide sobre o valor de resgate. Então, vamos supor que um determinado cotista, um determinado investidor queira resgatar. Aqui é o valor integral do resgate. Qual é o valor que vai ser resgatado? Vamos supor que ele queira resgatar 12 mil reais ou 12 mil dinheiros. Então, isso já está contando ganhos e perdas aqui dentro, tá? O valor total do resgate. E vamos supor que essa taxa de saída seja também de 5%, o valor fictício, só para ilustrar aqui. Então, essa taxa vai ser igual a 5% de 12 mil, que é o valor do resgate. 600 dinheiros aí. E o que vai acabar indo para o bolso do investidor antes da dedução dos impostos é essa diferença. É o líquido dessa taxa de resgate, que é o pedágio na volta, sempre sobre o valor integral do resgate. Ou seja, nesse caso, o investidor vai receber bruto, antes do imposto de renda, 11,400. Então, tá aí, taxa de entrada, carregamento, pedágio na ida, na entrada, sobre o valor investido. E taxa de saída é o pedágio na volta, sobre o valor de resgate, contando ganhos e perdas aí. E o valor das cotas, o valor do patrimônio líquido, já está líquido, já está deduzido, já está descontado dessas taxas. Vamos lembrar que as taxas, elas compõem o passivo do fundo. E o seu patrimônio líquido é justamente a diferença entre os ativos, os investimentos, as alocações, a carteira de investimento, as aplicações do fundo, menos os passivos. Portanto, novamente, o valor do patrimônio líquido e o valor das cotas já estão líquidos e deduzidos dessas taxas. Bom, vamos falar um pouquinho das despesas de um fundo, as taxas de um fundo. A gente tinha comentado, as principais despesas e taxas de um fundo de investimento são a taxa de administração e a taxa de performance. A gente tinha comentado que, além delas, há também a taxa de entrada, a taxa de carregamento, que seria calculada com base no valor investido para cobrir determinadas despesas da inclusão de um novo investidor, de um novo cotista. E também poderia existir a taxa de saída, uma taxa cobrada para você vender suas cotas, sair do fundo. Essas duas taxas, tanto a de entrada, carregamento ou a taxa de saída, elas são menos comuns. As principais, de fato, são a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração é inevitável. Uma vez que você investe dinheiro em um fundo de investimento, você vai incorrer numa taxa de administração. Claro, porque você está falando de um condomínio de investidores, de uma vaquinha. Você, junto com outros cotistas, vão aportar dinheiro, dar dinheiro para um determinado gestor, tomar decisões para você em seu nome, fazer a gestão desse recurso. E a taxa de administração visa justamente cobrir esses gastos administrativos, remunerar o gestor por esse serviço de administração e gestão de recursos, focar toda a parte operacional do fundo, registro e custódia dos ativos, dentre outras atividades administrativas. Essa taxa é um percentual anual, hein, cobrado sobre o valor atual do patrimônio líquido. E essa é uma taxa com base em 252 dias úteis. É uma taxa over, que incorre nos dias úteis. E ela é vaga, pessoal, independente da performance do fundo. O fundo pode desempenhar muito bem, ou não tão bem, vamos dizer assim. E mesmo assim, você vai ter que pagar essa taxa de administração. Essa taxa, ela é provisionada todo dia. Todo dia útil, na verdade. Então, os gestores e os administradores, eles convertem essa taxa anual em uma taxa ao dia útil e fazem a apuração do valor. E todo mês, ela é efetivamente paga. Então, ela é provisionada diariamente e mensalmente paga efetivamente. E ela afeta o valor da cota. Temos que lembrar que a taxa de administração é um passivo no balanço patrimonial. Então, de fato, ela reduz o PL. Ela afeta, reduz o valor da cota aí. Portanto, o valor do patrimônio líquido e o valor das cotas já estão em líquidos, deduzidos da taxa de administração. E, reforçando, hein, ela é aplicada sobre o valor atual do PL do fundo. Do patrimônio líquido, do equity do fundo. Não é sobre o valor que você investiu. Então, para ilustrar, vamos supor que o PL inicial de um determinado fundo, o valor investido inicial em um determinado fundo, seja de 100 mil dinheiros, vai, ou 100 milhões de dinheiros. Vamos supor, 100 mil ou 100 milhões de reais. Colocar aqui, 100. E esse PL, ele pode ter valorizado, ido para, por exemplo, 120, ou ele pode ter desvalorizado, ter ido, por exemplo, para 70, o PL desse fundo. A taxa de administração vai ser aplicada sobre o valor atual do PL do fundo, sobre 120 aqui, ou 170, certo? É daqui que vem a cobrança de 1, 2, 3, 4% de taxa de administração. É sobre o PL atual, não sobre o PL originário aí. É sobre o atual, tá claro? Essa é a taxa de administração. Novamente, ela vai girar entre 1 e 4% ao ano. Ela vai depender de alguns fatores. E aí, uma pergunta recorrente sobre a taxa de administração. Poxa, professor, o que é uma taxa de administração alta, baixa, competitiva, não competitiva? Essa pergunta vai depender muito da complexidade da gestão do fundo, da administração do fundo. Fundo mais complexos, é claro que vão cobrar uma taxa de administração um pouco maior, que fundos mais simples, mais fácil de se gerir. Por exemplo, um fundo passivo, um fundo de gestão passiva que procura acompanhar um benchmark, ele vai apresentar uma taxa de administração menor que outro fundo mais complexo. Um fundo de administração de gestão passiva, um fundo DI, por exemplo, as taxas vão girar em torno de 0,2%, 0,3%, até uns 0,5%. Já fundos mais complexos, como fundos de ações, fundo multimercado, tendem a apresentar uma taxa de administração um pouco maior, variando aí de 2% até 4%, mais ou menos. 2%, 3%, 4% de taxa de administração para fundos um pouco mais complexos. Então, vai depender, novamente, da complexidade na gestão e na administração do próprio fundo. E outros fatores também, né? A questão de quem que é o administrador, quem que é o gestor do fundo pode impactar a taxa de administração, etc. Então, é sempre importante ver, quando você for investir em qualquer fundo, qual que é a taxa de administração que está sendo cobrada. Será que tem outro fundo que me garante uma alocação similar com a menor taxa de administração? Tem que dar uma comparada. E a outra taxa bem comum é a taxa de performance. A taxa de performance, geralmente, ela vai aparecer quando há um benchmark, quando há um índice de referência a ser batido pelo fundo. Portanto, a taxa de performance, ela pode existir, uma vez que ela é opcional, em fundos com gestão ativa. Aquele fundo no qual o gestor procura fazer investimentos, vai direcionar sua estratégia de investimentos para superar um benchmark, um indicador. Vai trabalhar ativamente para isso. Então, a taxa de performance, obrigatoriamente, tem que estar ligada à superação desse benchmark. Que, por exemplo, pode ser a taxa DI, o CDI, pode ser o Ibovespa, para fundos de ações. Esses são os mais comuns aqui no Brasil. E ela vai incidir, vai, por exemplo, 20%. Já que no Brasil, não é regra, mas geralmente essa taxa gira em torno de algo próximo de 20%. Ela vai incidir sobre a performance excedente, pela performance superior ao benchmark. Então, uma vez que você bateu, superou esse índice de referência, a taxa de performance vai ser calculada com base apenas no montante em que você excedeu esse índice. E a performance do fundo tem que superar, no mínimo, 100% do benchmark. Não adianta superar 99%, 95% do benchmark, não. Tem que ser 100% no mínimo, a partir de 100%, para essa taxa conseguir ser cobrada. Então, a taxa de performance, ela não pode ser cobrada em fundos que têm gestão passiva, né? Então, são fundos de curto prazo, fundos referenciados ou indexados, ou ainda fundos DI e fundos de renda fixa. Salvo quando se tratar aí de algum fundo destinado a um investidor qualificado. E super importante saber isso, hein? A taxa de performance, ela é cobrada de um fundo de investimento sobre o conceito de linha d'água. Ou seja, para ela existir e ser cobrada, o valor da cota, naquele período que a gente está medindo, a performance, ele tem que ser superior ao valor da cota na última cobrança efetuada. Ou seja, não basta você superar o benchmark, superar o índice, você tem que bater o recorde do valor da cota. A sua cota não pode ter desvalorizado em comparação com a última cobrança que foi efetuada. Caso contrário, mesmo que você tenha ultrapassado esse benchmark de síndice em relação à performance, essa taxa não pode ter cobrada. Isso é feito para justamente proteger o investidor, para que realmente essa taxa de performance seja cobrada sobre uma performance extraordinária, bem acima da média. Outros pontos importantes, ela é cobrada depois de deduzidas as despesas do fundo e também ela é paga semestralmente. Semestral. Em geral, ela é apurada, provisionada diariamente, efetivamente paga na forma semestral, semestralmente. No mínimo, na forma semestral. E o valor do patrimônio líquido e consequente o valor das cotas do fundo de investimento já está líquido, deduzido na taxa de performance. Então, para vocês entenderem o conceito de linha d'água, o que é isso? Pensem quando a gente enche um balde de água e depois derruba um pouco de água desse balde. Pensa nessa imagem, coloca essa imagem na cabeça. Imagina que quando a gente derruba um pouco de água desse balde ou de um recipiente, fica uma marquinha d'água ali, marcando qual que foi o volume máximo que a água atingiu naquele recipiente. É exatamente esse conceito que a gente vai aplicar aqui. Eu quero saber qual que é o limite máximo que a cota tocou, por isso o nome linha d'água. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo fictício na qual a taxa de performance de um determinado fundo seja 20% do que exceder a rentabilidade do Ibovespa. Então, aqui no eixo vertical, no eixo y, eu coloquei o valor da cota. E no eixo x, no eixo horizontal, eu coloquei o tempo. Então, aqui, figurativo, né? A linha azul aí, diz respeito ao comportamento das cotas desse fundo de investimento de ações, essa desfia. E a linha em vermelho, diz respeito à evolução do Ibovespa. Então, vamos marcar três pontos aqui, apenas para categorizar uma simplificação do racional, para vocês entenderem o que é linha d'água. Vamos imaginar três vértices aqui. Por exemplo, o primeiro vértice. Aqui, a gente tem que a performance do fundo foi inferior à performance do Ibovespa. Cabe taxa de performance numa performance que não bate o benchmark, não bate esse índice de referência? Claro que não. A performance foi aquém do esperado pelo índice. Então, aqui, não cabe cobrança dessa taxa de performance. Evidentemente, não. Você está pior que o Ibovespa. Não é o que o fundo se propõe a fazer. Esse fundo se propõe a ser uma gestão ativa superior ao Ibovespa. Garante uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Vamos ir para o nosso segundo vértice. Note que, nesse segundo vértice, sim, a performance do fundo foi superior ao Ibovespa. Legal. Nesse caso, a cobrança vai ocorrer de 20% sobre esse excedente. Quanto que o fundo rendeu acima do Ibovespa. Esse excedente, esse pedacinho a mais, essa diferença de rentabilidade, é sobre a qual vai ser apurado esses 20% de taxa de performance. Está claro? E perceba que aqui eu formei uma linha d'água. Qual que é a linha d'água aqui? É o máximo. É o topo, é a marca d'água. O valor da cota atingiu. Ele bateu esse ponto. Então, eu só vou conseguir cobrar essa taxa de performance novamente quando eu superar essa linha d'água, essa marca d'água, esse topo, esse recorde que eu cheguei. Então, vamos para o terceiro vértice. Perceba que nesse terceiro momento do tempo, de fato, a minha performance do fundo de ações foi superior ao do benchmark do Ibovespa. Legal, mas aqui não vai haver cobrança pelo fato de eu não ter atingido essa marca d'água, essa linha d'água. Então, embora a performance do fundo tenha sido superior à do benchmark, ele ficou abaixo da linha d'água e, por isso, não vai haver, nesse caso, nesse período, a cobrança da taxa de performance. Só para ficar claro o que é esse conceito de linha d'água para fundo de investimento. Então, resumindo, essa taxa de performance é cobrada pelo desempenho do fundo sob o conceito de linha d'água. O valor da cota deve ser superior ao valor por ocasião da última cobrança feita. E quando haveria uma nova cobrança de taxa de performance? Justamente quando essas duas condições convergirem. Quando a performance do fundo for melhor que a do benchmark e quando ele superar a linha d'água. Então, vamos fazer aqui uma evolução do valor das cotas desse fundo e vamos fazer aqui uma evolução do Ibovespa. Então, nesse pontinho aqui, haverá cobrança. Por quê? Porque o desempenho do fundo supera o benchmark, nesse caso, Ibovespa, e ele também supera a linha d'água. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro e intuitivo quais são as principais taxas cobradas em um fundo de investimento. Quais são as suas diferenças, quando elas se aplicam. Então, a gente tem a taxa de administração, que é um percentual anual cobrado sobre o patrimônio atualizado do fundo. Não tem jeito, não tem como escapar dessa taxa. É inevitável, faça chuva ou faça sol, vai haver a taxa de administração justamente para bancar as despesas operacionais no dia a dia do fundo. A gente pode ter a taxa de performance. Quando um fundo visa superar um benchmark, a taxa de performance vai incidir sobre a performance ou o valor da cota em relação a essa diferença, em relação ao seu benchmark. Sempre respeitando o conceito de linha d'água. Então, para ser cobrada essa taxa, é preciso que o valor da cota supere, a performance da cota do fundo supere seu benchmark e também o valor da cota supere o valor da cota na última cobrança feita. A gente pode ter a taxa de entrada ou taxa de carregamento, um percentual que vai incidir sobre o investimento inicial, sobre a porte do cotista, do investidor. E a gente pode ter a taxa de saída, um percentualzinho cobrado no valor de resgate desse investidor, desse investimento, desse cotista. Então, se você gostou, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.